Aqui pessoal, as águas da transpulsão do rio São Francisco descendo rumo ao açude de Engeruavidus, puqueirão de piranhas. Essas águas vêm da barragem da Caiçara através das portas que estão abertas. Mostrando aqui para vocês, olha só, rapidinho aqui. Olá pessoal, você observando aqui, olha. Olha, vocês observando aqui, vocês nem imaginam, vocês nem sonham que a transpulsão do rio São Francisco passe aqui nesse lugar quente, árido, clima semiárido, né? Mas quando você vai se aproximando, você observa essa belezura que é a transposição do rio São Francisco aqui no nosso alto sertão paraibano, precisamente município de Cajazeiras, Paraíba. Como vocês podem observar, essas águas maravilhosas aí da transposição do rio São Francisco. Essas águas passam aqui, nesse lugar seco, quente, e é quase como se fosse um milagre essas águas da transposição do rio São Francisco passando por aqui. E eu fico apenas melancólico, triste, por conta de que muitas pessoas que sonhavam em ver a transposição do rio São Francisco, infelizmente, não chegaram a ter esse privilégio, essa oportunidade, por conta de ser um dos projetos mais antigos do Brasil, que vem desde a época do Império a ser concretizado. Então, realmente, é uma obra aí que muitas pessoas, infelizmente, não tiveram a oportunidade, o privilégio de ver. Então, é uma obra que foi aguardada, foi esperada por milhões de brasileiros, que, infelizmente, não chegaram a ver, porque faleceram antes. Então, você vê, ó, você vê essa vegetação seca, esse tempo bastante seco, aí quando você olha, você primeiro escuta a zoada, né, esse som maravilhoso das águas, passando por aqui, e aí, quando você chega, você vê essa, essa belezura aqui, ó. Olha que maravilha! Olha que maravilha! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 maravilhosa Estamos no canal entre a barragem de Morros e a barragem de Boa Vista no município de São José de Piranhas barragem de Boa Vista pela proximidade do distrito de Boa Vista Estamos observando o canal na verdade o volume de água aumentou nos últimos dias há bastante água a gente percebe através de informações e também da quantidade de água descendo para a barragem de Boa Vista que esse aumento se deu nas últimas horas a barragem de Boa Vista é uma barragem que tem informações imprecisas com relação à verdadeira quantidade de água alguns falam que são 340 milhões outros falam que são muito mais metros cúbicos nesse momento a gente observa toda essa água toda essa água está indo para a barragem de Boa Vista que vai demorar um pouco para encher depois a barragem de Boa Vista as águas vão para a barragem de Caiçara que fica próximo ao sítio Terra Molhada já no município de Cajazeiras essa água será direcionada através de um túnel de 15 quilômetros e desse túnel que sai na barragem da Caiçara e fica localizado já no município de Cajazeiras daí vai destinar água para o Açudo de Engenheiro Avidos o Buqueirão de Piranhas e também para a passagem a barragem de Santo Antônio no município de Cajazeiras portanto passando pelo sítio Terra Molhada Patamuté Santo Antônio descendo para o Rio do Peixe é uma obra importante muita água do Peixe Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.